Agora eu quero falar de um motorista que foi flagrado por policiais dirigindo em zig-zag na BR-101. Quem vai explicar essa situação pra gente é o Felipe Bambás, que tá chegando ao vivo pra conversar conosco e trazer o desfecho dessa história, né Felipe? Boa tarde pra você. Boa tarde, Maicon. Boa tarde também a quem nos acompanha aqui na Tribuna do Povo. Como sempre, muito obrigado pela sua companhia de todas as tardes. Um trabalho bastante importante de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal aqui na BR-101 no trecho de Barra Velha, litoral norte catarinense. Os policiais flagraram o motorista de 39 anos dirigindo em zig-zag pela BR e isso foi na madrugada de hoje, viu? Inclusive os policiais, ao verem tal ação do motorista, como não poderia ser diferente, fizeram uma abordagem a esse homem, que saiu da cabine e faz o destaque cambaleando. Inclusive dentro do veículo havia uma garrafa de conhaque quase vazia e um copo também com a bebida alcoólica já pela metade. Os policiais fizeram o teste de bafômetro com o homem e aí foi constatado que ele havia ingerido bebida alcoólica de forma, inclusive, exorbitante. O homem foi preso e encaminhado à delegacia de polícia de Itajaí e vai ter que responder pelo crime de dirigir embriagado. E aí eu faço um destaque para o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que fez este importante trabalho de fiscalização, conseguiu então impedir que esse motorista continuasse dirigindo embriagado pela rodovia e aí também evitando um possível acidente com a conduta que foi irresponsável e imprudente desse motorista. Vale dizer também, recentemente foi julgado, a gente deu aqui na Tribuna do Povo, o Milton Zangherini Huckel, que é um empresário e que ele estava dirigindo também em alta velocidade no Alto Norte, em São Bento do Sul, e ele estava com sinais de embriaguez. E aí vale dizer que na ocasião ele acabou matando seis pessoas. Sinais de embriaguez, dirigir com o uso de bebida alcoólica, tendo ingerido bebida alcoólica. Isso é algo gravíssimo e por isso vale todo o trabalho de fiscalização impedindo que casos como acidentes fatais, como o deste empresário, aconteçam nas rodovias e também nas cidades. Michael, volto com você. Felipe Bambasso, obrigado pela participação ao vivo da BR-101. A gente volta a falar com o Felipe ainda na edição de hoje.